Oi pessoal, eu sou o Otávio e nós estamos montando uma PrinterBot. No passo de hoje, passo 8, a gente precisa colocar uns rolamentos aqui nessa pecinha, a pecinha 1116. Então, que rolamento são esses aqui? Esse aqui ele chama aqui de LM8UU. Mas, em algum outro lugar, acho que na listinha, ele chamava de 8mm Linear Bearings. Eles vêm nesse saquinho aqui, cada parzinho num saquinho, porque eles vêm todo cheio de graxa. Vêm com um óleozinho assim, ele vem lubrificado. E aí, o que é a ideia aqui? A ideia aqui é a gente colocar dois aqui, aí dois aqui, dois aqui, dois aqui, só que uns por baixo e outros por cima. E aí a gente precisa olhar aqui a imagem, qual que é qual e onde que é o que, né? Então, olhando essa imagem daqui, que vocês estão vendo aí também, a gente teria que colocar assim. Onde dá pra ver o Y aqui, e esse YZ Top Back, a gente coloca esse par e o par oposto aqui ao Y. E aí uma coisa interessante que eles escrevem aqui, assim, uma eles falam pra usar uma ferramenta específica, tal dessa ZipTai Gun, que eu obviamente não tenho, não sabia nem que existia. E a outra coisa interessante é que eles falam pra você prestar atenção no sentido em que as abreçadeiras plásticas vão ficar, né? Pra olhar o sentido que elas vão ficar. E aí, pela imagem aqui, tá me parecendo aqui, eu tenho que deixar elas voltadas pra fora. Então, seria uma coisa mais ou menos assim. Mas a gente vai montando e tenta descobrir junto aí. Vamos ver. Então, aqui, vou enfiar essa peça aqui. Voltando. E aí, pela imagem, então seria isso aqui, né? Eu tô com a cabeça dele pro meio, a cabeça da abraçadeira plástica, e aí eu vou passar ela aqui assim. Ups. E por aqui eu vou puxar ela pra fora. Então aqui, vou puxar assim, ó. E aí você vai puxando e ajustando. E aí, quando eu estiver bem justo, aí a gente vai usar um alicate. Vamos tentar. Acho que antes até de ficar justo, a gente já pode usar o alicate pra ir ajeitando, ajustando aqui a posição. Porque o que a gente quer é que ela fique assim. Se eu entendi bem... Se eu entendi bem o desenho, é isso aqui que a gente tá buscando. E de preferência, não ficar derrubando os colamentos no chão. Então, vamos lá. Vou prender mais ou menos um aqui. Então, vou pegar ele assim. Com o lado serrilhado. Pra fora. Vou enfiar aqui. E aí... Voltar com ele pra cá. Coloco o rolamento aqui. Então, esse eu tô achando que é assim. Bom, se não der, o lance é que essas abraçadeiras são baratinhas. A gente vem com um monte delas no kit. Se der errado, a gente faz de novo. Não tem problema. Então, tô puxando aqui com a mão mesmo. Por enquanto. E aí eu quero ver... Vou fazer uma... Do lado oposto, só pra gente ver a diferença, tá? Porque o que tá me parecendo é que eles... Entram... Assim, com a... Vamos dizer, com essa... Cabeça pra fora, né? Então, vamos ver. Se eu colocar um aqui... Acho que vai ficar mais claro. Vamos lá. Tá me parecendo que é exatamente o jeito que tá ali no site. Então, vamos seguir a vida desse jeito aqui, vamos lá. Então, vamos lá. Agora, vamos ver como é que a gente usa o alicate pra dar uma pressão maior nesse negócio. Vamos lá. 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 Mais um aqui embaixo, então ó, virando ele assim, aí eu enfio ele aqui, dou a volta, coloco ele aqui por cima, e pronto. Beleza, e aí a mesma coisa com os outros dois. E aí uma puxadinha aqui, sem exagerar na força, para não arrebentar, e vamos cortar. Na foto do site eles cortam bem justinho isso aqui. Eu costumo ter medo porque me parece que arrebenta se você colocar justinho demais. Mas teve um aqui que eu cortei bem no cotoco. Vamos ver se vai dar algum problema. Faltam os últimos dois. E aí, de novo, a abraçadeira vai ficar... Eu olho ela assim, como se ela estivesse olhando para o meio. E aí eu enfio aqui, dou a volta e passo por aqui. E a ideia é que ela fique assim, voltada para fora. E o outro, eu insiro ela aqui, olhando para o meio. Subiu. Como se a gente estivesse costurando os rolamentos aqui, né? Passa uma linha, vai e volta. Tá. E agora mais dois. E agora mais dois. Um. 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 E aí uma puxadinha com alicate. Sem arrebentar a abraçadeira. Com Bamain Show, eu vou... Caio. Com 30 na diceia. Então, na verdade, eu puxando com alicate, eu acho que eu... não aumentei nenhum nem um clique aqui acho que dá pra puxar com a mão legal não senti ele ficar mais firme com alicate do que com a mão talvez com essa ferramenta que eles indicam ainda mas pra mim aqui na mão deu vamos ver e aí eu vou arrancar as pontas e é isso então com isso a gente terminou o passo 8 da construção da nossa printer bot o que nos espera no próximo a gente vai fixar o motor aqui até lá e aí e aí e aí e aí